Para debater a nova versão do sistema de apoio às leis de incentivo à cultura, governo e produtores da área se reuniram pela terceira vez no Rio de Janeiro. Desde que foram anunciadas as novas regras para aprimorar a Lei Rouanet, em março, encontros como este têm ajudado a esclarecer as principais dúvidas dos proponentes de projetos. Essa apresentação me deixou extremamente feliz. Primeiro, porque facilita muito o trabalho de nós, proponentes, de quem desenvolve um projeto. E, por outro lado, eu gostei muito, porque isso faz parte do novo país que nós queremos. Democratizar o acesso aos recursos da Lei Rouanet e criar novas tecnologias estão entre as principais mudanças anunciadas. Com as novas regras, o governo espera aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos. Inicialmente, o fluxo operacional do novo modelo apresenta uma redução de custo e uma celeridade muito maior para aprovações de projetos. Então, além disso, ele está muito focado na participação social. Atualmente, são cerca de 18 mil projetos culturais apoiados pela Rouanet com a prestação de contas pendentes. Agora, o procedimento será feito em tempo real, a partir de um novo modelo de transação eletrônica. As novas regras também estabelecem limites anuais de captação de recursos por proponente e por projeto cultural e ainda definem o valor de cada item orçamentário. A ideia é democratizar o acesso aos recursos. Outra proposta quer melhorar a distribuição de acesso à cultura por região. Atualmente, 80% dos projetos culturais estão concentrados na região sudeste. Com as novas regras, projetos integralmente realizados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste terão um teto maior por projeto. Para este consultor de projetos culturais, as mudanças trazem benefícios para o setor. Eu acredito que elas vão ser muito positivas, porque agiliza a prestação de contas, aumenta a interatividade com o proponente e permite, no futuro, cobrar que a Receita Federal aceite o patrocínio por lucro presumido, que eu acho que é o grande gargalo da Lei Rouanet, é esse.